O sequestro de carbono é um dos caminhos principais aí quando o assunto é combater as mudanças climáticas. E olha só que bacana, projetos socioambientais brasileiros evitaram a emissão de cerca de 147 milhões de toneladas de CO2 ao longo aí do último ano. Isso equivale ao que mais de um bilhão de árvores nos seus primeiros 20 anos poderiam sequestrar. Quem fala com a gente sobre esse assunto agora é Helene Menuh, que é gerente do programa Florestas de Valor do Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Helene. Obrigada, Yael. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. Prazer é todo nosso. Bom, esse número aí de um bilhão de árvores, ele é muito relevante, né Helene? Quais são os tipos de projetos que mais contribuem para esse dado? E mais, como que o Brasil pode avançar mais ainda nesse processo de sequestro de carbono? Conta pra gente. Bom, o carbono, né, é um dos, né, componentes, né, que a sociedade moderna e industrializada joga no ar, né, e o que acaba gerando um efeito estufa do planeta e mudanças climáticas. Então, o grande desafio é capturar esse carbono e os outros gases que estão envolvidos neste processo. Uma forma fácil, né, entre aspas, de fazer isso é capturar através da vegetação, né, de árvores, porque árvore e madeira é carbono. Então, como que a gente aumenta, né, essa população de árvore, a quantidade de árvores, para promover essa captura de carbono. Então, tem dois caminhos. Um caminho é você reduzir essas emissões, né, e aí o programa Floresta de Valor tem iniciativas em relação a isso. E o outro caminho é de você capturar o que já está no ar, né, o que já está na atmosfera. Então, o Imaflora trabalha nessas duas linhas, né, em dois territórios, no Pará e... Não, no norte do Pará e no sul do Pará. Numas de promover, conservar a floresta que está em pé, reduzindo, então, a pressão de desmatamento sobre essas florestas, valorizando, garantindo que a floresta que está em pé, ela gere recursos, né, para as populações que moram lá, então, desincentivando essas comunidades a cortar e a vender a madeira. Como que a gente faz isso? Então, com programas, valorizando os produtos da sociobiodiversidade que a gente encontra nesses territórios. Então, basicamente, castanha, né, castanha do Pará, que é muito conhecida, que a gente consome bastante em São Paulo, nas grandes cidades e até lá fora. Então, como que a gente organiza essas cadeias de uma forma que a população receba uma remuneração justa e que seja mais vantajoso de você produzir e comercializar esse produto do que cortar madeira. O mesmo acontece com o Kumaru. Então, o Kumaru já é um produto que é muito mais voltado, né, à indústria cosmética, a perfumes mais especificamente. Então, como que a gente faz, né, como que a gente promove uma cadeia justa, trazendo as empresas a comprar diretamente essas amêndoas, né, que serão destiladas depois, diretamente de comunidades, de forma que seja vantajoso, né. Então, hoje, numa safra, a gente tem, a gente estima que em dois anos, dois anos e meio, o que o coletor, o extrativista, recebe com a coleta do Kumaru é o equivalente ao que ele recebia pela madeira daquela árvore que está em pé. Então, a safra, depois de dois anos e meio, é lucro, né, vamos chamar assim, né, na nossa linguagem aí mais financeira. Então, realmente, vale a pena você manter um Kumaru produzindo 20, 25 anos, em vez de cortar ela, né, em vez de cortar a árvore que só vai te dar um recurso, uma vez só. Com certeza. Isso é uma forma, né, e a outra forma é você plantar mais árvores, e aí a gente tem esses projetos de restauração, que a gente chama de projeto de restauração produtiva, que é restaurar produzindo alimentos, então muito em linha, né, do que a gente viu há pouco. Então, como que a gente, em áreas que já foram degradadas, por conta, muitas vezes, de pastagem, que é um cultivo, né, que pouco captura carbono, ele pode capturar em algumas situações. Então, a gente recupera essas áreas com sistemas agroflorestais, trazendo biodiversidade, né, trazendo uma diversidade, não uma monocultura, e trazendo também alimentos. E aí a gente tem projetos muito interessantes em São Félix do Xingu, que envolvem também mulheres empreendedoras, que estão fazendo, que fizeram uma agroindústria, que processam esses frutos, e que alimentam os programas, né, de alimentação escolar, as merendas, a merenda. Então, também a gente acaba impactando numa alimentação saudável para os jovens alunos, respeitando também os hábitos alimentares locais. Então, é bem abrangente, o impacto vai para além do carbono só, né. Com certeza, que projeto bacana, muito legal. E aí você falou aí dessa atuação de vocês em São Félix do Xingu, no Pará, né, e vocês têm aí a perspectiva de expandir esse projeto para outras regiões, para outros estados? Hoje, a gente não tem muito, a gente não tem esse olhar ainda de expansão, o nosso grande objetivo, na verdade, é de gerar dados, gerar conhecimento, e disseminar, né, divulgar, assessorar as organizações que têm interesse em dar continuidade, né. É muito difícil, o Brasil é gigante, né, é muito difícil da gente expandir indefinidamente, né. A gente já está nesses territórios mais de 10 anos, trazendo resultados, e a nossa ideia é mais trabalhar com uma vitrine, né, para disseminar e compartilhar esses dados, né. Sim, com certeza, com certeza é uma inspiração e são exemplos aí que as pessoas podem aí realmente replicar em outros lugares, com esses sistemas agroflorestais. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Helena, foi um prazer conversar com você. Obrigada, Yael. Tchau, tchau. Tchau, tchau.